Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa aqui para vocês, que se eu conseguir vai fazer mais sentido, tá? Bem-vindos aqui, mais um vídeo deste canal, dentro dessa rede cibernética, onde... Então, eu vou me dar o direito aqui de reagir a mim mesmo, eu estou com a mesma roupa, tá? Mas são dias diferentes, deixa eu só tirar o áudio aqui da placa. Eu estou... isso, agora eu estou... acho que no microfone correto, deixa eu ver aqui, áudio, microfone... Tá, alô, 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 alô. Tá, acho que agora eu estou no áudio correto. Então, vamos lá. Bom, vocês, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo deste canal, dentro dessa rede cibernética, onde estamos todos perdidos, né? Assim, tem alguma coisa que eu já falei ali na entrevista, na última entrevista que eu gravei, com o Bruno, né? Me recomendo que todos vejam as entrevistas que eu tenho gravado aqui, no Bond Marxista, né? Que, cara, semana passada, para mim, foi muito ruim para gravar, eu vou tentar essa semana retomar, tá? Mas é falta de tempo e cansaço, galera. Então, não tem para onde fugir, eu sei que eu estou repetitivo em relação a isso, mas eu quero que vocês saibam que todos os dias que eu não consigo gravar, eu me sinto em dívida. Primeiro comigo mesmo, que queria ter essa regularidade, e com, claro, os perdidos eventuais que estão aqui. Eu queria meio que encerrar, caso não apareça uma continuação importante desse debate, tá? Aquele debate sobre a verdade que eu comentei com vocês, num vídeo que eu reagi do Daniel Cidade, né? E num outro que eu reagi do Pedro Dori, tá? Então, está aí para quem quiser ver. Mas o que aconteceu, né? Eu, só recapitulando, né? Eu vi o vídeo do... Eu vi que o Pedro fez um vídeo de resposta para o Daniel, aí eu resolvi ver primeiro o vídeo do Daniel, aí eu vi a resposta do Pedro, e assim, é muito importante que vocês vejam esses vídeos, se vocês querem entender o contexto da parada, tá? O vídeo do Pedro, muito bom também, ele explica como Nietzsche seria a origem, não exatamente do pós-modernismo, mas do relativismo relacionado ao verdadeiro e ao falso, né? Então, para quem não conhece muito de filosofia, é uma introdução interessante, no sentido de te dar um mapinha, mais ou menos, do que alguns autores, no caso Nietzsche, né? Trabalharam em suas obras e a repercussão disso ao longo do tempo. Então, recomendo o vídeo do Pedro. Aí, quando eu estava me preparando para... Eu não sei se eu cheguei a ver... Eu não cheguei a ver a resposta do Daniel, tá? Por que eu não cheguei a ver a resposta do Daniel? Porque o Matheus Bustamante, que também já convidei ele para entrevistar aqui, não só convidei como ele topou, a gente ia gravar agora dia 7 de setembro, entendeu? Sábado agora, último, né? Só que eu precisei desmarcar por conta de... Enfim, a minha companheira ia precisar ler uns textos do doutorado e eu precisava estar cuidando da filha. E era, enfim, envolvia o horário que a gente tinha combinado ali. Então, o Matheus, eu quero remarcar com ele. Eu não sei se eu vou conseguir nesse sábado, porque ele prefere que seja sábado. Mas, enfim, em breve o Matheus vai estar aqui, tá? O Matheus Bustamante é do canal Panta Rei, tá? Eu acho que é assim que se diz Panta Rei. Eu não sei se é Pantarei ou Panta Rei, tá? Panta Rei aqui, ó. Pantar Rei, tá? Eu sei que isso daqui é uma palavra em grego, mas quando eu entrevistar ele, eu... Entenderam o que quer dizer? Eu pergunto pra ele, e aí ele já dá o contexto, tá? Então, aqui... Eu acabei não falando dos outros canais, mas vamos lá. Pedro Ivo, do Ateu Informa, e Daniel Cidade, do Iluminismo Pós-Moderno, tá? Eu até... Bom, já falo disso, né? Mas o Matheus, ele fez uma live debate com o Pedro Ivo e o Daniel Cidade. E assim, galera, porra, são três horas de conversa, entendeu? Eu ouvi tudo em dois passeios de cachorro em dois dias distintos, né? Porque o meu passeio com os dois cachorros dá mais ou menos uma hora e quarenta minutos, então eu precisei de dois dias pra passear. Ou cerca de duas horas ali, é mais ou menos o que eu passeio, uma hora com cada um. Porque não dá pra passear com os dois juntos, porque eles são malucos. E aí, aqui, cara, esse vídeo aqui, essa live que o Matheus organizou, ele meio que... encerra o debate, né? Só um pouquinho que a minha filha quer falar comigo. Pai... Oi, filha. Eu quero comer. O que você quer comer? Eu quero comer... que a gente comprou da caixa. O chocotone? Chocotone. Tá. Papai, depois que eu comer, eu vou desenhar no seu toque, se você perder nada de falar. Então, filha, é porque o papai tava gravando o negócio aqui, o papai vai até parar de gravar, porque você atrapalhou o papai, filha. Bom, vocês pegaram o contexto aí, eu até acabei dizendo que ela atrapalhou, mas, assim, era só porque... pra vocês terem um contexto, né? Eu já tava botando ela pra dormir, já tinha um tempo, ela já tinha deitado, tava lá com a mãe dela, pronta pra dormir. Aí eu comecei a gravar, e aí ela levantou e veio aqui, digamos, me atrapalhar, né? Mas é só pra ela entender que às vezes ela precisa dormir, mas, enfim, ela tava com fome, eu dei o chocotone pra ela lá, e depois a gente foi dormir. O problema é que depois que a gente foi dormir, quer dizer, depois que ela foi dormir, eu já não tinha mais... Eu já tava muito cansado, e eu fui dormir também. Então, só pra vocês saberem que eu tentei gravar esse vídeo que eu vou finalizar hoje, tá? Ontem, mas eu não consegui. Então, ontem eu terminei o dia, eu tomei um banho, botei essa roupa, e vim gravar aqui. Aí eu não consegui. Por conta desse imprevisto aí de a minha filha precisar de mim. Mas hoje, porra, falei, não, preciso gravar alguma coisa. Fui passear com os cachorros, passeio muito gostoso, porque eu vou sempre ouvindo grandes nomes do comunismo de YouTube, né? E também do grande Frederico Crepe aí, que eu sempre lembro pra vocês seguirem. Ele e o Jôni são os caras que eu mais gosto aí de acompanhar diariamente. Eu acompanho diariamente vários, né? Mas esses eu tento não perder, porque eles trabalham muito bem aí com conjuntura. Vou compartilhar aqui, só pra terminar, então, esse vídeo aqui sobre a verdade, né? Então, como eu tava falando, então, o que aconteceu? O Daniel Cidade do... Aí eu vou dar todo o contexto, tá, galera? Então, iluminismo, iluminismo pós-moderno. O Daniel Cidade fez um vídeo comentando sobre a verdade. Cadê? Aqui, ó. Não sou desses povos... que ele fala do Ian Neves. Ele comenta um outro comentário do Ian Neves. Eu reagi a esse vídeo, então, se você não viu esse vídeo, veja o meu react, que eu já tento ali dar todo... a minha visão da parada. Claro que eu sou um ignorante, eu sou leigo e sou inculto, tá? E eu não me equiparo e nem chego próximo das pessoas que eu reajo aqui, que são pessoas inteligentíssimas e que têm uma bagagem cultural, né? muito maior que a minha e eu não estou sendo irônico, tá? Se eu não sou sincero mesmo. E eu até peço desculpas ao Daniel, que obviamente não vai ver esse vídeo e não vai ver também o meu react a ele, porque eu acho que eu fui injusto com... talvez o que ele chama de pós-modernismo, porque depois dos vídeos que eu continuei vendo sobre esse debate, ele se coloca dentro de um iluminismo, dentro de um pós-modernismo bastante específico ali, acho mais Foucaultiano do que os pós-modernos, talvez, que sejam mais herméticos e tratam mais desse pós-modernismo mais relativista, tá? Então, recomendo ver o meu react e já peço desculpas ao Daniel por eu ter, sem saber talvez muito o que seja pós-modernismo, ter falado algumas besteiras ali, mas enfim, eu não quis atacar ele nem nada e acho que ele me convenceu até a rever o meu posicionamento aí sobre o pós-modernismo, né? É claro que dentro de seus limites, eu acredito que o pós-modernismo, digamos, vulgar, que é esse que eu critiquei, ele continua sendo um bom alvo de críticas aí. Só um pouquinho, que agora é minha gata que tá mexendo. Saca aí, Gute! Enfim, as coisas não querem que eu grave esses vídeos. Bom, aí, depois desse vídeo, então, o Pedro Ivo, que eu até recomendo muito que vocês acompanhem, só que o Pedro Ivo, ele tem vídeos muito longos, o que não é ruim, é só, enfim, um desafio, e é muito denso acompanhar ele, tá? Eu até, curiosamente, o vídeo dele de hoje, mais cedo, ele fala do Bruno Reikdal, eu comecei a ver, mas não vi tudo ainda, porque o Bruno Reikdal, bom, depois eu falo do Bruno aqui, porque daí vai fazer mais sentido, mas depois vocês vejam aqui. O ponto é que o Pedro grava muitos vídeos, é mais fácil você pesquisar aqui por Daniel, porque daí ele, aqui, resposta ao Daniel Cidade sobre o Ian, daí vale muito a pena ver esse vídeo do Pedro, e eu vi esse vídeo do Pedro e também vi o vídeo do Pedro Doria, que eu reagi aqui, mas ele não estava falando do Daniel, ele estava falando só do Ian, mas ali tem vários problemas relacionados ao, ao, a concepção dele ali de ceticismo e tal, eu acho que eu comentei isso daí bem o suficiente, ainda que, claro, como leigo, inculpo e não especialista na área, são mais aí a minha pouca sabedoria sendo compartilhada aí na internet, o que faz todo sentido, porque a internet é um lugar para isso. Aí, antes de ir lá para o vídeo do Pantarrei, do Matheus, só falar do Bruno Reykdal aqui, porque ele fez aí um vídeo hoje muito bom, não sobre isso, mas que recomenda aqui sobre o agronegócio, e fez uns três dias sobre ele, ele dá a opinião dele ali sobre essa questão da verdade, e também é um vídeo muito bom, tá? Ele até faz a gentileza, né, de me linkar nos vídeos, na descrição do vídeo ali, indicando o vídeo que eu reagia ao Pedro Dória, eu achei até que talvez teria sido melhor, né, ele ter linkado o vídeo que eu reajo ao Daniel, mas é bom também para a gente já dar um um xablau aí no Pedro Dória, que teve ali inaugurado o seu observatório aqui neste canal, né, lembrando que aqui neste canal nós temos dois observatórios, o do Henrique Bugalho e o do Pedro Dória, tá? Que eu ainda preciso continuar essa série aí, mas enfim, falta meio tempo, tá, galera? Então, terminando aqui o vídeo, né, para não ficar um vídeo, o vídeo aqui do Pantarei, é isso? Pantarei, Pantarei, aqui o H está no meio do rei, tá, não vou mais errar. Entender o que quer dizer. Aqui, ó, é ao vivo. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, quem está com a verdade? Pedro Ivo e Daniel Cidade. Galera, porra, vejam, se você se interessou por esse debate, eu acho que esse vídeo aqui, ele é definitivo, ele meio que encerra o rolê, tá? Não porque ele encerra o debate, mas ele dá um espaço para tanto o Daniel quanto o Pedro destrincharem um pouco mais as coisas e eu acho que, assim, para mim, o Daniel, ele praticamente se redimiu no debate, tá? Por conta de que ele consegue demonstrar que, ele consegue demonstrar melhor qual é a posição dele, tá? E embasa melhor dentro de um pós-modernismo que ele considera o que é o dele, o que ele segue, tá? Então, eu acho que ele se redime, ainda que eu continue mais aderente à posição do Pedro Ivo, tá? É a que eu mais me identifico enquanto, enfim, a minha personalidade, a forma como eu vejo o mundo, tá? O Bruno, o Heikdal, também se afeiçoa mais à posição do Pedro Ivo, tá? E talvez até também por isso que o Pedro Ivo, não só também, não só por isso, mas também por isso, o Pedro Ivo tá falando também do Bruno Heikdal que você conheceu aqui neste canal, não se esqueça, tá? Então, é isso, galera, esse debate, ele se estendeu ainda mais, tá? Porque aí o próprio Daniel falou pra mim que tem um anarquista chamado, vamos ver se eu acerto aqui, Glaucio Gonzalez, tá? Que é desse canal aqui, Glaucio Gonzalez, que fez vários vídeos também sobre a questão da verdade, provavelmente aqui são em lives, ao vivo, né? Vamos ver aqui, mas é, então ele tá estendendo bastante a discussão aqui com o Daniel sobre a questão de verdade, aqui, pós-modernidade, seu espírito sem alma, tem mais alguma coisa aqui, ignorando a verdade, ó, que ele reage aqui, são mais de uma hora, enfim, o, eu não conheço o trabalho do Glaucio, eu não assisti nenhum vídeo dele, mas recomendo aí, porque ele também, o Daniel falou que é muito bom ver os vídeos dele aí, tá? Sobre esse tema, porque ele manda muito bem, eu não, eu talvez não vou ver esses vídeos em específico, vou procurar ver outros vídeos do canal dele pra conhecer, tá? Mas eu também sou ignorante no marxismo, no marxismo não, no anarquismo, tá? Eu mal cheguei ao marxismo, onde eu continuo ignorante também, mas eu não sei nada aí do anarquismo, eu tenho muita curiosidade, tá? Talvez aí a gente consegue chamar um anarquista aqui pra apresentar a perspectiva do anarquismo, tá? Então, galera, acho que esse é o vídeo aqui que eu queria gravar sobre a verdade, como já tá tarde e amanhã eu preciso acordar cedo, porque amanhã eu vou, amanhã não, na quinta-feira eu vou fazer uma colonoscopia, e nem é a primeira vez que eu faço, então por isso eu sei como é horrível a preparação pra colonoscopia, e a preparação começa amanhã, então eu já tenho que ter algumas restrições alimentares aí, e depois tomar os laxantes que vão fazer eu cagar minha alma por dois dias, pra eles poderem perscrutar todo o meu intestino da melhor forma possível pro exame, né? Então, eu provavelmente não vou gravar mais nada hoje, e vamos tentar aí ao longo da semana, ou na semana que vem, em algum momento a gente se vê e retome esse rolê aqui internético. Valeu, galera, um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.